E em Ponta Grossa, nesse final de semana, Verônica Balsano, o maior nome da natação da nossa cidade e um dos maiores nomes do esporte do Paraná, quando se fala especialmente em Jogos Abertos do Paraná, com a conquista de mais de 80 medalhas até esse momento, porque tem mais coisas por aí. A Verônica Balsano aproveita as comemorações do aniversário da sua mãe para fazer uma visita e também observar as instalações de Guaíra. Primeiramente, Verônica, prazer novamente estar conversando com você. Vamos falar primeiro, antes de falar um pouquinho da tua vida, o que você achou desse espaço aqui? Bom, eu que agradeço sempre a oportunidade. E assim, eu fiquei muito feliz em eu entrar aqui e ver realmente que Ponta Grossa agora tem essa estrutura para natação. Realmente a piscina ficou muito bonita, a estrutura muito boa e tenho certeza que vai sediar, a partir de agora, mais eventos aqui em Ponta Grossa do calendário da federação, que realmente a estrutura é competitiva. Eu estava até comentando com o meu técnico, com a Ederlei, a estrutura é competitiva com todas as cidades do estado, em termos de piscina, de arquibancada, vestiário. Importante destacar que não basta somente ter estrutura. Agora tem que ter gente boa para trabalhar com a criançada e, de repente, daí sim, essa modalidade que foi durante tantos anos elitizada em nossa cidade, efetivamente possa dar oportunidade àquele que não tem condições de pagar uma escola particular. Com certeza. O Roberto e a Roquira fazem um trabalho muito importante na base, mas eles têm que dar continuidade a esse trabalho, também não tem como eles mesmos fazerem todo o trabalho. Então, acredito que com a contratação de uma pessoa para dar continuidade, e com a piscina municipal, que é o mais importante, que dá oportunidade de gente que até não teria condições de estar revelando um talento, mais alguns talentos da natação pontagrossense, fora esses que já estão vindo também, que está vindo uma geração muito talentosa. Com certeza. E a Verônica, que já andou bem distante de Ponta Grossa, lá pelos lados do Rio Grande do Sul, está começando a se aproximar da sua casa, está agora de volta a Curitiba, está trabalhando na sua área, que é a nutrição, mas, acima de tudo, treinando mais do que nunca, Verônica. Treinando mais do que nunca, acho que mesmo com atividades profissionais e tudo mais, eu nunca vou conseguir me desligar da natação. Mais uma vez, eu afirmo que o meu técnico, ele não me deixa, ele me dá toda a condição, ajustando treinos, ajustando horários. A Academia Gustavo Borges também me proporciona isso. Então, eu acredito que eu vou ainda incomodar bastante as meninas novinhas no cenário estadual e nacional. Agora, Verônica, para que as pessoas tenham uma ideia em casa, para quem está tranquilo hoje, sentado na sua poltrona, na sua cama, deitado, fala para a gente, essa rotina tua de treinamento, trabalho, treinamento, como é que é ser um atleta de rendimento? Então, quando você tem outras atividades, como eu falei, você tem que otimizar o teu tempo. Então, hoje eu acordo por volta das 5h30 da manhã, vou até a academia, faço a minha primeira sessão de treino. Depois dessa sessão de treino, o meu trabalho é complementar, fora d'água. Então, eu sigo com as minhas atividades profissionais o dia todo. E às 20h eu retorno para a academia e até às 22h eu faço uma outra sessão de treino. Então, mais ou menos essa é a minha rotina hoje. É claro que o pessoal às vezes não imagina. Não enjoa ainda. Não, ainda não. E não foi joar tão certo também. Mas, assim, é uma rotina que... Por isso, como eu falei, é importante você otimizar o tempo. Então, o tempo que eu estou lá na academia, a gente procura fazer sempre treinos com qualidade agora, tá? O trabalho fora d'água também sempre com bastante qualidade. Para que eu consiga manter esse nível de natação, mesmo com essa rotina mais apertada. A Verônica, para quem não sabe muito da natação volta-agrossense, já chegou à seleção brasileira, já disputou campeonato mundial, conquistou medalhas em campeonato mundial. E esse, inclusive, era um dos seus objetivos de vida. Falando em objetivos de vida, como é que estão eles hoje? O que é que você tem traçado para frente, ou pelo menos nessa temporada aí de 2013? Olha, agora em maio a gente tem o Campeonato Sul Brasileiro, lá em Florianópolis. E é uma competição que a gente sempre tem como objetivo ela no primeiro semestre, por ser uma das melhores piscinas de 25 metros do Brasil. Então, tem todas as condições para você dar as suas melhores marcas lá. Então, agora no mês de maio. E aí, no segundo semestre, na primeira semana de agosto, em Torino, na Itália, mais uma vez, eu vou estar disputando uma competição internacional, tá? Que é o World Masters Games. E mais uma vez pelo Brasil, então, aí seria esse o objetivo do ano, né? Então, até agosto, essa rotina segue bem e sigo ela à risca. Na verdade, ontem mesmo o Ederley falou pra mim, assim, nossa, faltam 19 semanas. Então, ele conta as semanas até o evento, né? Então, é bem importante estar com esse objetivo traçado. E é o que me faz ir dia a dia, né? Em busca disso. É ter sempre um objetivo. Claro que no segundo semestre também tem jogos abertos, que eu nunca escondo a minha felicidade. É sempre um objetivo nadar bem, né? E representar bem Ponta Grossa. Mas agora, em agosto, vai ser o principal objetivo do ano. E a gente fala... A Verônica, assim como o próprio Ederley, seriam dois grandes sonhos pra Ponta Grossa. Ele pra vir na condição de técnico. Você, talvez, até mesmo pra fazer um trabalho junto com ele e continuar nadando pela cidade. Mas ainda é um projeto que vai demorar um pouquinho pra acontecer, né, Verônica? Com certeza. Até como ele afirmou, a Academia Gustavo Borges não deu uma condição, né? Que a gente precisava naquele momento, anos atrás, de continuar esse nosso processo de querer algo mais com a natação. Mas, né, nada impere de que um dia, né, quem sabe, Ponta Grossa já esteja também caminhando nesse sentido. E que a gente retorne. Eu até tinha falado com o Roberto. Eu pretendo, no meu último ano da minha carreira, eu pretendo competir por alguma equipe de Ponta Grossa. Espero que tenha uma equipe daqui mesmo, né, pra no último ano da minha carreira, digamos assim, retribuir tudo o que a cidade fez por mim, né? Tanto a parte da prefeitura, como meus pais, amigos, pessoas próximas que estão sempre ajudando e apoiando a minha carreira. Agora, falando um pouquinho dessa longevidade, que é uma coisa um pouco atípica na natação, eu acho que você nem tem tempo pra saber se alguém no Paraná se aproximou de você em termos de medalhas nos Jogos Abertos. Porque são quantos anos competindo essa competição estadual e pra conseguir mais de 80 medalhas? Já são 12 anos os Jogos Abertos. Então, eu acredito que no momento ainda, acho que não, né? Demorar um pouquinho, né? Vai demorar. Mas, assim, Bayward, eu como sempre falo, nem os recordes, nem o recorde de medalhas, eu quero mais é que eles sejam batidos, sabe? Que sempre apareçam novos talentos e novas atletas, assim, que eu prefiro até que seja aqui de Ponta Grossa, pra estar batendo os meus recordes e batendo o meu recorde de medalhas também, porque eu acho que é isso que acrescenta no esporte, né? Acho que nenhuma marca foi feita pra durar, assim, pra ser... A verdade, eu acho que quero que minhas marcas motivem as meninas a baterem elas, é isso aí que eu quero. Um dia você foi pequena, como essas crianças que hoje estão aqui, um dia teve uma iniciação. Como é que você vê hoje esse trabalho com o surgimento de novos valores aqui em Ponta Grossa? Como eu te falei, é fundamental isso, sabe, Bayward? Ninguém consegue mudar de nível se não começar mesmo com esse trabalho de base. E reforço, mais uma vez, o trabalho da Valkyrie e do Roberto, porque é fundamental mesmo que você tenha alguém que entenda disso e que te leve pro caminho da competição. Porque, às vezes, o que acontece é que a pessoa até começa a nadar, a criança nada, se interessa, mas não tem esse incentivo, né? Então, por isso que a competição nessas categorias mirimpetis é tão importante, pra incentivar mesmo as crianças a seguirem nesse meio, né? Seguirem esse caminho do esporte competitivo. Qual é a mensagem, a sugestão, ou até mesmo a palavra de incentivo que você deixa pra essas crianças que hoje estão em busca do seu espaço, ou até mesmo em busca da superação própria? Olha, o que eu tenho pra falar pra elas é que, assim, existem crianças mais talentosas que vão se destacar mais nesse início, mas o talento, ele só vai levar elas até um ponto, né? Depois de um ponto, é só esforço e dedicação. Eu não me considero talentosa, né? Mas eu acredito que o meu esforço e a minha dedicação fizeram muito mais do que talvez esse talento que não tive tão grande. E outra coisa é que, às vezes, os pais, assim, ou a própria criança têm algum sonho, por exemplo, ser um atleta olímpico. E eu acho que você nunca deve não acreditar, tá? Qualquer sonho, por mais que seja esse, de ser um atleta olímpico, ele deve, se a criança tem esse sonho, ela deve pensar todos os dias nesse sonho e correr atrás. Então, essa seria a minha dica. Bacana, Verônica. Olha, mais uma vez, prazer muito grande sempre estar conversando com você. Saber que, ficar feliz, eu fico feliz de saber que você nem pensa em parar, que mais do que nunca você continua como um adolescente, motivar, deixar de gás pra continuar quebrando recordes e tudo mais. E que venham aí mais centenas de medalhas pela frente. Sucesso pra você. Obrigada, agradeço sempre a oportunidade, venho o sucesso pra você também no programa. E é sempre um prazer falar com vocês. Obrigada. Obrigada.